Se tornou comum, né, galera, a gente gravar vídeo com esse tipo. O que você acha que aconteceu no Banco do Brasil? Mais um descomissionado ganhou ação de incorporação de função. Eu sou Paulo Dononso, está no canal do Sindicato dos Bancários de Bauru Região. Seja bem-vindo, vamos se inscrever no nosso canal. Curtir nossos vídeos e compartilhar, né? Interagir com a gente para que eles tenham relevância no YouTube. O que aconteceu aqui, galera? A bancária, ela teve acesso a um PDV que o banco fez, Plano de Demissão Voluntária, em 2019. Por um momento, ela colocou a adesão dela no plano e depois desistiu, né? Porque assim, Plano de Demissão Voluntária, em vez de regra, só é bom para o banco, né? Sempre bom lembrar, né? Te dá um troquinho a mais, você sai, aí ele economiza contigo, põe um cara ganhando menos, às vezes nem põe ninguém para te substituir, então só é bom para o banco. Ela percebeu isso, desistiu, só que o que aconteceu? Nisso, ela perdeu sua função. E o que elas vieram fazer? É entrar na justiça, porque ela continuou trabalhando sem a função. Pois bem, o que foi entendido, galera? Foi entendido o óbvio, né? Essa trabalhadora era a Caixa desde 2004, ela entrou no banco em 99, e o juiz Sérgio Valério Bodo, da segunda vara do trabalho aqui de Bauru, escreveu, a supressão da gratificação de função recebida por tanto tempo, mais de 15 anos, compromete a estabilidade financeira do empregado. Importa em alteração contratual indevida. Óbvio que foi citada também a reforma trabalhista do Temer, né? Aquela gatinha 10 anos antes da questão, antes da reforma trabalhista. Pois bem, galera, esse vídeo é um alerta. Se você estiver passando por isso e por algum motivo o bebê te descomissionou, o Sindicato dos Bancários do Valor Região está aqui para te ajudar. Sindicato dos Bancários, sempre na luta!